E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é... Vamos para o lote número 43. Lote 43, nós temos um Fiat Doblô E6. Era em 2015, modelo 2016. Quanto querem ser a Doblô, senhores? Tenho já oferta de 29 mil por ela. 29 mil, quanto mais, senhores, eu tenho 29 mil e 500. 29 mil e 500, senhores, eu tenho Fiat Doblô E6, 1.8. Era em 2015, modelo 2016. Senhores, note 43, o nosso plegão tem oferta agora de 30 mil. 30 mil, 30 mil, 30 mil. 30 mil, e quanto mais, senhores, eu tenho 30 mil. 30 mil, 30 mil, 30 mil. 30 mil, eu tenho 31 mil e 500. 31 mil e 500. 31 mil e 500, e quanto mais, senhores, eu tenho 31 mil e 500. 31 mil e 500, 31 mil e 500. 31 mil e 500, senhores, eu tenho Fiat Doblô E6, 1.8. Ano 2015, modelo 2016. É o lote número 43, o nosso plegão, senhores, eu tenho agora 32 mil. 32 mil, eu tenho 32 mil e 500. 32 mil e 500, e quanto mais, senhores, eu tenho 32 mil e 500. 32 mil e 500, 32 mil e 500. 32 mil e 500, senhores, eu tenho Fiat Doblô E6, 1.8. Ano 2015, modelo 2016. Tenho agora 33 mil. 33 mil, 33 mil, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda. 33 mil, senhores, eu já posso vender. 33 mil, uma. 33 mil, senhores, eu tenho, vou vender Fiat Doblô E6, 1.8. Ano 2015, modelo 2016. É o lote número 43, o nosso plegão, senhores, eu vou vender por 33 mil. Alguém mais? 33 mil. Duas. 33 mil. Vendido, 33 mil. Infelizmente, bati antes. Por isso que bateu, não tem mais como pegar o Fiat Doblô E6, mas ofendido por 33 mil. O nosso lote 77, o Citroën C4 Palace, modelo 2011, Palas, lote 77, tem uma oferta no Palas para 12 mil reais. 12 mil. 12 mil reais eu tenho no Citroën C4 Palace, a número 2011, a lote 77, nós temos lá uma oferta agora de 12,500. 12,500 eu tenho nesse Palas que está aí funcionando na tela dos senhores, a oferta é 12,500. 12,500, 12,500. 13 mil reais agora pelo lote 77, eu tenho 13. 13 mil, 13 mil, 13 mil, 13 mil, 13 mil eu tenho uma oferta pelo Palas, ano em modelo 2011, a oferta é de 13 mil, é um veículo completo, senhores, tem ar, vidro, direção, câmbio automático e o lance agora é 13,500, 13,500 pelo Citroën C4 Palace, lote 77, nosso leilão, a oferta é de 13,500, 13,500 pelo Palas eu tenho e vou vender. Alguém mais se interessa, faz alguma oferta superior no Citroën? 13,500. Uma. 14? 14 mil? 14 mil pelo Citroën C4 Palace, eu tenho 14. 14 mil. Uma. 14 mil no Palas, duas. 14 mil e 500. 14,500. 14 mil e 500, eu lance no Palas, eu tenho 14 e 500 como oferta. 14 e 500, 14 e 500. 14 mil e 500, uma. 14 mil e 500 pelo Citroën C4 Palace, duas. 14 mil e 500, é venda. Vamos para o número 106, nós temos um feito em linha, era em 2008, modelo em 2009. Quanto com ações por linha, senhores, eu tenho já oferta de 12 mil? 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil. 12 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 12? 12 mil, 12 mil, 12 mil. 12 mil, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda por 12 mil. 12 mil, senhores, eu já posso vender. 12 mil, uma. 12 mil, senhores, eu tenho, vou vender, feito em linha, era em 2008, modelo em 2009, eu tenho agora 12 mil e 500. 12 mil e 500, 12 mil e 500 e quanto mais, senhores, eu tenho 12 mil e 500. 12 mil e 500, uma. 12 mil e 500, senhores, eu tenho, vou vender, feito em linha, era em 2008, modelo em 2009. É o lote número 106, nós pregamos, senhores, eu vou vender por 12 mil e 500. Doze mil e quinhentos Duas Doze mil e quinhentos Vendi-lo Vamos para o lote número 171 Lote número 171 Nós temos um fitipalho wiki Era 2005, era 2006 Eu tenho já oferta de sete mil e quinhentos Sete mil e quinhentos e quanto mais Senhores eu tenho sete mil e quinhentos Sete mil e quinhentos, sete quinhentos, sete quinhentos Sete mil e quinhentos, senhores eu tenho Estou autorizado a venda por sete mil e quinhentos Sete mil e quinhentos, senhores eu tenho E já posso vender Sete mil e quinhentos Uma Sete mil e quinhentos, senhores eu tenho E vou vender fitipalho wiki Era 2005, modelo 2006 E eu vou vender, senhores, por sete mil e quinhentos Sete mil e quinhentos Duas sete mil e quinhentos vendido voltando a sequência vamos para o lote número 177 nós temos um Volkswagen Golf era 98, mudei em 99 para esse Golf, senhores, eu já tenho oferta de 2.900 2.900 e quanto mais eu tenho 2.900 2.900, senhores eu tenho a Volkswagen Golf era 98, mudei em 99, já estou autorizado a venda 2.900, senhores, eu já posso vender 2.900 uma 2.900, senhores, eu tenho vou vender a Volkswagen Golf, ano 98 mudei em 99 2.900 2.900 2.900 vendido